O Demutran instalou ali no cruzamento da Avenida José Remígio Présia com a vereadora Reinaldo Figueiredo, na Zona Leste, um novo sistema operacional de conjunto de semáforos, ou semafóricos, melhor dizendo. Olha aí, uma boa, hein, Rafael? Rafael Tadeu Conde Maria já disse, repito, você vai entrar pra história como o melhor secretário dessa pasta. Tá fazendo muita coisa, né, os dispositivos foram instalados próximo ao Departamento de Edificações de Estradas e Rodagem, o DR, é um novo sistema operacional, né, e vai realmente, esse lugar precisava, hein, gente? Esse lugar precisava, né, porque ali liga Zona Leste e sem contar que esse trecho, ele, né, recebe ali moradores da nossa micro-região, Caldas, Santa Rita, Campestre, Bandeira, Botesco, todo mundo passa por ali, né, é uma saída de bairro, então é importantíssimo, sim, a instalação desse conjunto semafórico no local. Essa é a Remedio Présia, né, pra ficar, assim, quantos acidentes já aconteceram ali na Remedio Présia? E esse local aí, ó, aquele lado tá o carrinho branco lá, do outro lado da pista, o pessoal adora, quando tá com o semáforo fechado, cortar caminho e atravessar, eles acham lindo fazer isso. Tinha que botar a radar ali também, pra multar esse pessoal que tenta levar vantagem em cima de tudo.